E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Total War 3 Kingdoms. Vocês pensaram que tinha acabado? Pensaram que eu não ia mais jogar Total War 3 Kingdoms depois da campanha do Yuan Shao? Pensaram errado? Cara, eu fiquei muito interessado nesses personagens aqui no Liu Yan e na facção dele com a mecânica de herança, né? Ele começa aqui em 190, vivo, porque o Liu Yan morre, né? E ele tem um filho que é o Liu Zhang, que é um completo idiota, né? Liu Zhang é um nobre, tímido e desconfiado que faz de tudo para evitar guerras, mesmo que a única saída seja a rendição. E o pai dele, Liu Yan, que é mais velho, é o fodão da campanha. Ele conseguiu estabilizar um reino aqui na China, meio que no meio dos bárbaros e dos malucos aqui do norte. Eu preciso conquistar vitórias na campanha, objetivos na campanha com o Liu Yan, para passar o bastão para o meu filho, né? Acumule aspiração por meio de trocas e conquistas como preparação antes de passar a tocha ao seu herdeiro. Quanto mais tempo a gente leva para passar a tocha para o filho, menor é a recompensa, porém tem missões que a gente pode ir fazendo antes de passar a tocha para o herdeiro. É uma facção com uma mecânica bem interessante e, cara, eu estou disposto a dar uma chance para essa facção aqui. Eles estão meio de canto aqui, eu nunca vi ninguém jogar com eles, poucas gameplays com eles. E simbora, eles têm umas unidades bem interessantes, bem híbridas, né? Eles têm armas à distância, é bom contra montaria, blá blá blá. Tem esses arqueiros que devem ser para fazer shenanigans, que são de guerrilha. E simbora, vamos dar uma chance. Foco do jogo, herança e aspiração. E let's go! Foco do jogo. Foco do jogo. Foco do jogo. um Mas ele derrubar o treile, não vai ter um grande risco. O nam pode ser necessário para a protagonista. A fortaleza, por que os soldados devemos dar um grande risco, mas então. O que há para ser um projeto que vocês podem ser um mau nesta. O que é umado para o treileiro. Mas se não for um sé para tudo. E aí, começou, galera! Sementes no Jardim. Liu Yan, grande líder, você foi nomeado governador da província de Yi, conforme solicitado. Trata-se de um local tão distante do governo central que podemos trabalhar em prol de nossas ambições e aspirações para, ouso dizer, formar o Império. Os Han vacilam diante da pressão dos inimigos, enquanto o tirano Dondio faz pouco caso da autoridade imperial. Quais oportunidades estarão à espera? Cara, é o seguinte... Eu tenho que destruir esses traidores aqui logo de começo, né? Vou ganhar dinheiro pra porra... Deixa eu ver o que a gente ganhou aqui. Um puro sangue, artesão, construtor... Tá bom, vamos lá. A gente começa com o Liu Yan. Ele e o filho não se gostam, tá? Porque o filho é um bobão e... E o pai é... O pai é picão. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Vou colocar esse cavalo no meu filho. Pronto. Nenhum dos dois é administrador nem nada. Eu começo com dignidade, nobreza, isso é muito bom. Aliado à natureza, ele tem umas habilidades boas, o filho dele. Nossa, as unidades são boas também. Eu começo com flecha de fogo? Não, ainda não. Nem com compostura. Eu tenho tiro ardente, mas não tenho arma de cerco. Ok. Beleza. Uma mecânica interessante dessa facção, galera, é essa daqui. Aspiração. Cara, não é muito complicado de explicar, tá? É bem simples. Aqui embaixo, nós temos controle público, que é um bônus e um malefício, por exemplo. Nós temos nível 1 ao 3. A gente ganha aspiração, que pode ser utilizada como recurso, para comprar coisas de herança. Aumenta instantaneamente o nível do nosso filho, dá mais reposição para o distrito local, menos custo de recrutamento, blá, blá, blá. Isso de upar o filho é importante. Experiência para toda facção, isso é importante. Gerar um auxílio, um item exemplar. Renda de todas as fontes, isso é muito bom. Alcance de movimento imoral, blá, blá, blá. Vocês entenderam. Para isso, a gente precisa de aspiração. Só que para isso, a gente precisa sacrificar alguma coisa. Ordem pública, manutenção de unidades. A gente precisa sacrificar salário, aumentar o salário dos outros. Medidas protecionistas, influência de comércio vai diminuir. Tudo para ganhar aspiração. Aqui embaixo tem missões. Essas são do Liu Yan. O Liu Yan tem missões para o filho herdar. Vença 3 duelos com seu herdeiro. Meu filho vai ganhar esse bônus aqui. De reposição em distrito local. Isso é bom. Treinado e sábio. Eu vou ganhar experiência. Faça meu herdeiro subir de nível. Isso aqui a gente pega fácil. Tenha 3 exércitos. Isso aqui eu já não sei. Mas o treinado e sábio... Quer dizer, 3 exércitos eu acho que não é possível. Treinado e sábio é possível. Fazer o meu herdeiro liderar e concluir 5 batalhas? Talvez. Então essas missões são bem interessantes. Aqui em cima, herança oportuna. Se a herança é passada cedo, eu ganho todos esses bônus aqui. Contentamento, evasão, alcance para o exército do herdeiro. Unidades para toda a facção. 10 mil pontos de experiência para o herdeiro. Se ela é passada um pouco tarde, o salário aumenta um pouco. Dos caras. E eu vou perdendo um pouco dos bônus, sabe? Então o ideal é ele herdar cedo. Antes de 195, 198. E se ele herdar tarde, fodeu. Herança tardia é uma das piores. E herança esquecida é a pior de todas. Eu vou ter todos esses debuffs aqui. Menos atributo, menos contentamento, menos salário. Mais salário para os personagens. Menos ordem pública. Menos renda. É horrível. Então o ideal aqui é ele herdar ou com herança vagarosa. Ou herdar em 194, cedo. A gente começa o jogo em 190. Então eu acho que dá para a gente fazer um bom trabalho. Fazer missões aqui e passar a tocha para o nosso filho, galera. Então vamos lá. Eu vou tentar estar pegando isso aqui. Tutor privado para upar o XP do filho. Logo de começo. Eu não sei se vai dar. Essa foi uma introdução um pouco longa. Porque é necessário para ensinar sobre a facção, tá galera? Vamos ver aqui como é que está a nossa corte. Meio que o pessoal nos odeia, né? Vamos vir aqui. Chanceler. Acho que eu vou colocar a minha esposa. É o jeito. Administrador não tem ainda. Deixa eu ver. Esse cara aqui me odeia. Minha esposa mais ou menos. Nossa, todo mundo odeia o velho, né? Vou colocar a minha esposa. Pronto, ela é chanceler. O dinheiro fica meio ferrado aqui. Mas a gente recupera essa grana daqui a pouco. Simbora. Vamos para a nossa primeira batalha, galera. Com esse babaca aqui. Vitória incontestável? Mas eu quero lutar. Eu vou duelar com esse cara, com o meu filho. Para ver se a gente consegue. Olha, estamos aqui, galera. É o seguinte. Já dá para iniciar. Olha isso aqui. Eu coloquei a tática de guerrilha, né? O livrinho de guerrilha. Já dá para a gente ir para cima. Dos caras aqui. Vamos ver aqui. Vocês já estão aqui. E tem arco e flecha. É uma boa... Não, eles não conseguem atirar, né? É, eles não conseguem atirar enquanto eles estão nessa formação. Esses caras aqui podem servir para atirar neles aqui do lado. Vou mover esses caras aqui para a colina. Para atirar aqui. O filho dele vai ter que vir para cima manualmente, né? Vamos pegar aqui os cavalos aqui. E comandar junto do... Dos outros. E vamos embora. Meter flechada nos arqueiros inimigos. Vamos utilizar o nosso filho aqui para... Para lutar. Será que eu consigo duelar? Não quer duelar, não quer duelar. Ah, sacanagem, mano. Não querer duelar. Trollagem, mano. A gente está fazendo o cara fugir ali. Aquela unidade ali. Vamos meter flechada na outra. O cara não quer duelar. Vou bater em você, então. O velho eu não vou deixar lutar, não, porque ele é fraco. Se o velho lutar, ele apanha e morre. Os cavalos pararam o charge aqui. Eu acho que eu vou querer recrutar esse... Esse cara aqui para o meu exército, hein? É muito provável que eu... Que eu recrute esse cara para o meu exército. Vamos chargear esses machadeiros aqui. Vai para cima, cavalaria. Atira aqui. Olha os caras se batendo aqui, maluco. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Essa primeira batalha aqui já foi bem easy, hein? Já mata aqui. Eu não vou querer derrubar nenhum dos inimigos aqui. Eu vou querer recrutá-los. Não, atira para cá, vai. Isso. Esses caras têm bônus corpo a corpo. Eles têm um dano bom. Continua indo para cima aqui. Vem vocês dois aqui. Para cima dos... Reneras inimigos. Vem para cima desse aqui, velho. O velho tomou uma sova aqui, né? Pronto. Bate aqui. Vai acabar rápido. Eu vou terminar de matar esses caras aqui. Meu filho está lutando ou está... Ou está vendo? Aí, está caindo a porrada. Olha a porrada comendo, velho. Os lanceiros chegaram. Boa, chegaram os lanceiros. Duelo não quer, né, cuzão? Não quer duelar, não quer duelar. Deixa o cara fugir, porque eu vou... Ae, vitória. Eu não vou matar esse cara aqui, porque eu quero capturar eles. GG. Tome. Ele vai fugir, né? Provavelmente. Eu queria capturar... Ah, não. O exército foi destruído. Será que eu... Opa, capturei. Olha. Cautela. Crueldade. Energia. Esse aqui eu não quero. Eu quero outro. Ah, mano. Não deu para capturar o... O que eu queria era ele. Eu queria... Justamente esse cara aqui, mano. O outro eu não queria, não. Ah, vai embora. Vai. Tá bom. Não foi do jeito que eu queria. Mas... Quase. Vamos vir para cá. No próximo turno, a gente invade a cidade aqui. E toma a cidade para nós ali. Vamos checar como é que está aqui a facção. Eu tenho quatro de comida. Eu tenho... Esse local aqui isolado. Eu queria... Ah, dá para diminuir a ordem pública nos lugares com os meus espiões, né? Aqui eu posso administrar. Meu dinheiro vem da onde? Indústria e comércio. E campesinato. Vamos pegar com a nossa esposa. Contentamento e menos corrupção. E vamos pegar com esse cara aqui... É renda de especiaria e blá, 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 blá. Tarefas são importantíssimas. E eu acho que a gente pode dar upgrade... Na comida aqui, né? Está fazendo fronteira aqui com os inimigos. Então é bom ter upgrades aqui. Trade Agreement. Vamos ver aqui. Não tem nem como. Não tem nem como fazer. Cara, eu estou próximo do Don Joe, que é o tirano dos turbantes. Eu estou próximo do que restou do Império Han. E dos... E do... Mano, eu estou próximo dos selvagens, cara. Ah, eu estou próximo dos selvagens, das tribos na mão. Fudeu. Vamos passar o turno, galera. Ok, a gente upou de nível aqui. Ganhamos uma espada. Eu vou estar equipando no meu filho. Negócio aqui de instinto, vai. Para melhorar o dano dele um pouco. Eu estou com uma espada bem ruim para o velho, né? Tudo bem que o velho é como... Ele é estrategista. Não precisa de uma espada muito boa, né? Mas... Vamos lá. É incontestável a vitória. Eu sei. Mas eu vou lutar só para a gente... Não tem como exigir rendição. Vamos lutar, vai. Aê, estamos aqui de novo. Mesmo esquema menor. Mesmo esquema. Vamos lá. Velho safado. Vem aqui para frente. Olha, mano. Colina, cara. Operação colina. Vamos ativar. Flecha em todo mundo. Todo mundo vai atirar nos inimigos. Ih, vambora. Vamos lá. Ó, 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 ó. Eu quero ver flechada, doido. Olha isso, mano. Todo mundo tem arco nesse exército aqui. Quando eles estiverem chegando perto, eu vou ativar o... O modo... O modo de defesa aqui. Já vou ativar, já. Enquanto isso, eu atiro aqui com os arqueiros. Meu filho está chegando. Meu filho está chegando. Meu filho vai acabar contigo, doido. Vamos vir para cá com o velho. Tem que... Com o idoso a gente joga assim, galera. Porque idoso é covarde. Vocês estão ligados, né? Cavalaria vem para cá. Vem para cá. Ataca ali. Pronto. Cavalaria no flanco. É nosso. Eita, deu uma travada. Deu uma travadinha, mano. Vamos para cima. Pronto, acabou, mano. Mata tudo aqui. Tome. Não é tão necessário assim a gente lutar. Mas, como eu quero que meu filho upe de nível, que é o herdeiro, né? Eu preciso matar bastantes inimigos. Bastantes inimigos. Caraca, tosse, porra. Vambora. Mata aqui em cima. Vamos exterminar todo mundo aqui. E lutar manualmente é sempre mais legal, hein, galera? Ou comentem aí. Vocês querem que eu lute todas as batalhas manualmente? Ou vocês querem que eu lute só algumas? É nossa província. É nossa província. Espoliar e ocupar? Acho que não, né? Vamos só ocupar. Aê! Olha o dinheiro, galera. Ganhamos um dinheirão aqui, hein? Destruímos o traidor. Envio o personagem para qualquer tarefa. Já enviei, né? Caminho da glória. Ganhamos o bônus aqui. Construa ou melhore uma estrutura? Vai acontecer no próximo turno, provavelmente. É isso, mano. Por enquanto tá susto aqui nosso começo. Tarefa eu já mandei. O pessoal já tá fazendo. Aqui vai terminar. Eu preciso colonizar esse lugar aqui em cima. Custa 4 mil. Nossa, é artesão de armadura. Eu vou colonizar aquele lugar ali, doido. Vai levar um, dois, três turnos. Será que eu vou ter que tretar com alguém no caminho? Deixa eu ver aqui. Nossa, o rei Vutugo tá bem aqui, ó. Aquele selvagem lá. O cara que... Aquele selvagem. O rei Vutugo tá bem aqui. O cara que... É Naman, né? Aliado dos bárbaros Naman's. Deixa eu ver o que eu recruto aqui. Agora é o seguinte. Eu vou colocar meu filho como general comandante. Desse jeito, o meu filho, ele consegue... Uma das tarefas aqui da missão, que era duelar três vezes. Liderar um exército, né? Aqui. Faça seu herdeiro liderar e concluir cinco batalhas. Eu devia ter feito isso cedo. Eu fui burro. E é o seguinte, galera. A gente tem que escolher uma parada aqui pra sacrificar. A ordem pública é a melhor. Então, vamos lá. Controle público. A partir de agora, a gente vai começar a perder a ordem pública. Pra gente poder fazer a missão de manter o nosso filho como herdeiro. Quando eu tiver liberado primeiro a herança aqui de UPA, que acho que vai ser a melhor. Ou a herança econômica, né? Renda de todas as fontes, talvez. Eu provavelmente vou trocar. Eu vou trocar essa daqui por protecionismo. Na real, suprimentos militares, né? Eu vou trocar por essa daqui. Vamos lá. Vamos passar. Aprimoramento de indústria. GG. Ter no mínimo uma renda de... R$1.750 ao fim do turno. Ih, rapá. Ih, rapá. Equilíbrio nas contas. Não vai ser tão fácil, não. Não vai ser tão fácil, não. Vamos vir aqui. Vai levar um... Dois turnos. Pra fazer esse negócio de armaduras aqui. Tá? Como que eu vou fazer pra ter uma renda boa, hein? Chegou o inverno. Bateu o inverno aqui. Eu vou deixar a ordem pública descer um pouco. Eu preciso de R$4.000 pra construir o negócio ali. O que eu posso fazer pra melhorar minha renda? Eu não vou gastar dinheiro agora. Droga. Acho que aqui eu posso fazer. Aqui, deixa eu ver. Sobrou certinho 5.000 aqui. Vamos correr pra cá. Será que eu vou levar pouco tempo pra vir aqui? Eu só queria colonizar isso aqui rápido, galera. Não tem como fazer acordo com ninguém. Vamos lá. Olha só. Mateng pede ajuda. Os chefes de guerra desejam sua ajuda na luta contra o tirano Don Joe. E querem que você envie parte de sua força pra ajudá-lo na empreitada. O senhor Mateng parece particularmente interessado que você apoie a causa justa dele. Mateng, o meu filho precisa de grana, velho. Porra, 5 turnos eu vou dar renda pra ele? Vai te fuder. Ah, me quebrar? Quer me quebrar, porra? Ah, quer me fuder? Me beija, maluco. Ah, não vou conseguir. Olha isso, galera. Eu não vou conseguir colonizar isso aqui nesse turno, não. Esse jogo é muito troll, cara. Eu quero colonizar isso aqui, doido. Meu, vai ser só no próximo turno. E eu ainda tô sem grana. E eu não posso aumentar. Ai, não. Tá bom, vamos passar o turno. Opa, tá lento pra pegar. Vamos lá. Eu preciso de economia, galera. Economia é o que vai fazer a gente crescer aqui. Indústria, renda de comércio, manutenção de... Vamos ver o que que tá... Manutenção... Vamos ver o que que mais dá renda aqui. Manutenção de unidade tira, acordo comercial, superintendências, indústria. Essa facção é focada em indústria. Vamos lá. Então, vamos continuar focando aqui, ó. Aqui pra cima. Renda de comércio, talvez seja bom. Talvez seja bom pegar, porque aqui em cima é... Aqui em cima é manutenção. Rapaz, tem um caminho bom aqui, hein? Olha a renda de seda, a especiaria. Talvez a gente até libere os dragões onyx aqui. Hum... Deixa eu ver quanto que a gente ganha de comércio aqui. Como é que tá aqui? Comércio é bom. Rapaz, vamos pegar. É porque é aquilo. Acho que 20% de comércio, né? É, 15% de comércio é muito bom. É melhor do que pegar uma renda que a gente não tem. Acho que a gente consegue. Pronto. Próximo turno a gente faz esse negócio aqui de ferramentas aqui. De armaduras. Vambora. Sai fora, gordão. Sai fora. Ok. Olha, ganhamos uma espada nova, galera. Mano. Meu filho agora tem uma espada muito OP. Tá bom. O P de nível aqui. Vamos pegar a compostura. Agora a gente pode fazer ataque noturno. O velho tem um sorrisinho maneiro, né? Pronto. Estabelecer ordem. GG. Unificamos a superintendência aqui, galera. É nosso. Vamos fazer aqui nosso armadureiro aqui. Perfeito. Quem OP de nível? Nossa esposa OP de nível. Nossa linda esposa. Vamos pegar abundância. Se ela tiver como superintendente de um lugar, ela vai dar muito mais dinheiro pro lugar. O foda agora é conseguir uma economia decente, né? Quem me odeia aqui pra eu entrar em guerra? Acho que os bárbaros me odeiam, né? O Gong Du me odeia. E ele é inimigo do Império Han. O Rei Vutugo ainda não me odeia. Esse cara aqui meio que vai me odiar. Deixa eu ver. Esse cara meio que não me odeia ainda, né? Eu tenho que ter uma grana até o próximo turno. Eu não vou conseguir, não. Eu vou ter que entrar em guerra com alguém, galera. Bom, conseguimos aqui conquistar o lugar que a gente queria. Estamos próximos de passar a tocha pro filho cada vez que a gente completa esses objetivos. Daqui a dois turnos eu vou ganhar mais 10 de aspiração. Mas vou perder menos 10 de ordem pública. Como é que tá? É... Tá neutro ainda. Mas tá bom. Vamos passar de novo aqui. Ou a gente recruta... Deixa eu ver que eu posso recrutar aqui. Acho que eu não vou recrutar nada, cara. Recrutar uma milícia de G. Não vou recrutar nada. Esse exército pequenininho tá forte. Vamos passar. Ah, desgraçado. Começou, galera. Olha a guerra contra o safado ali. Resgate da família. Grande líder, Liu Dan, já permaneceu como refém de Don Joe por tempo suficiente. Como seu auxílio marcial não foi anunciado abertamente, ele relaxou o controle firme que exerce. Talvez tenha caído no teu colo uma oportunidade única de trazê-lo de volta pra casa. No entanto, como as dívidas deles não foram ameaçadas diretamente... Como as vidas deles não foram ameaçadas diretamente... Será que vale a pena o esforço necessário salvá-lo? Porra, mano. Porra, mano. Vamos salvar. Vamos salvar. Tipo assim... Eu vou precisar de toda a ajuda possível. Eu vou precisar de toda a ajuda possível. Liu, esse cara aqui... Ah, eles são meus amigos agora. Eles são muito amigos meus agora. Porque eu os salvei. Eu vou precisar de toda a ajuda possível. Não adianta. Eu não vou poder simplesmente resgatar os caras e... Largar os caras lá, né? Vamos lá. Liu Fan. Esse aqui agora pode equipar uma espada boa. Aí sim, ó. Afeto por Liu Yan. E rancor contra Dong Zhou. Como eu salvei ele, ele me ama agora. O cara me ama. Vai pegar... Vai pegar o meu pinto à noite esse cara. Brincadeira, galera. Vamos avançar aqui pra se defender do Vutugo. Que é esse desgraçado aqui. O Vutugo é mais ou menos, tá? O mais forte é o Shamoke. O Menhu Azurong. Olha o que temos aqui, galera. O Vutugo tá bem perto da gente. Eu não tenho grana pra recrutar um desses meus amigos aqui. Preciso de dinheiro. E o upkeep vai ser muito grande. Eu vou ter que... O Vutugo vai atacar esse lugar aqui. Eu não vou ter como defender, obviamente. Ou ele vai vir direto em mim. Ou ele vai atacar o lugar e vai tomar. Aí é foda, né? Vamos pensar aqui um pouco. A economia não tá boa porque a gente tá muito no começo. Força pra enfrentar ele a gente tem. Porque essas unidades aqui... Ah, ele tem lançadores de machado, né? Lançadores de machado são um problema. Eu vou ter que acabar com eles, com os meus arqueiros e minha cavalaria. Os selvagens são fracos contra a cavalaria, galera. Eu acho que a gente consegue derrotar o Vutugo. Deixa eu ver uma parada aqui. Paz? Não, ele nem vai querer. Ele nem vai querer esse bosta. Ele vai querer matar a gente, ele. Vamos passar o turno. Paciência versus imprudência? Paciência é bom. Cara, olha o que aconteceu aqui. O desgraçado fez uma emboscada bem aqui, galera. Será que eu consigo? Será que eu consigo vir pra cá... E eu emboscar ele? Ele fez uma emboscada bem aqui, de um turno pro outro. Será que eu consigo eu emboscar? Vamos fazer uma emboscada aqui. Se ela falhar, bem. Aí ele vai ter que lidar com todo o nosso exército aqui. Já tô no nível 2 aqui, de controle público. No que pegar nível 3, eu provavelmente vou ter que trocar. Porque a ordem pública não tá boa, mano. Vamos dar upgrade aqui no armadureiro? Ou ele não vai dar muita grana pra gente? Vamos fazer o seguinte. Vamos recrutar um personagem novo aqui. Pra ele servir de campeão pra gente. Vai embora essas unidades aqui que tá com você. Muito caro. Pronto. Agora eu tenho 3 aqui. Esse aqui vai ser um duelista. Ele não é muito forte. Coitado. Mas vai servir. Vamos passar o turno. Oh, shit! A emboscada falhou. Bom, é o seguinte. Vamos lá. Falhou e talvez seja bom que tenha falhado. Porque a gente recebeu o reforço da guarnição aqui. Vamos lá. Vamos lutar, galera. Aê. Estamos aqui, galera. Já dei início à batalha aqui. Eu vou deixar que eles venham pra cima. A gente tá numa posição privilegiada. Que é esse monte aqui, né? Rapaz. Vambora. Vem geral pra cá. O chefe dos arqueiros vai ficar aqui. Vocês espadachins vão ficar aqui comigo. Vão vincar pra frente com o filho. Eu tenho a passiva muralha terrosa que é maravilhosa. Que vai impedir a investida. Selvagem tem investida forte. Que é uma habilidade boa deles, né? Vamos avançar aqui. Os cavalos vão ser usados pro básico, né? Ah, eu tenho flecha de fogo. Eu não sabia. Projeto inflamável com essas unidades aqui. Mas eu não vou usar, não. Eu vou deixar esses caras atirarem em tudo que vier pra cima. Oh, todo mundo tem flecha de fogo. Eu não sabia. Olha. Não sei se vale a pena. Vamos atirar normal. Selvagem tem pouca armadura, né? Resistência projétil baixíssima. Alguns têm resistências lanceiros e tal. Mas os outros são muito fracos. Será que eu consigo duelar, mano? Ameaça média. Eu acho que eu consigo duelar com esse cara aqui. Eu consigo duelar com... Eu consigo duelar com esse Man Fang aqui. Provavelmente eu consigo duelar contra ele. O filho consegue duelar? Ele tem 16 de poder. Putz, ele consegue duelar contra dois, ó. Contra ela e contra esse cara. Eu vou duelar contra esse Man Fang. O nosso personagem herdeiro tem que duelar, né? O herdeiro tem que duelar. O herdeiro tem que duelar. Vamos lá. Aproximem-se, malditos. Come closer, motherfuckers. Vamos lá. Vamos duelar. Qual dos dois é mais fraco? Esse daqui. Pronto. Filhinho! Duele, filhinho. Esse outro aqui eu não vou duelar não, mano. Ela é muito forte, essa mulher aqui. Eu vou guardar. Pronto. Eu tô atirando em todo mundo aqui com o que tem. Eu vou meter tiro nesses inimigos aqui. Cadê o cavalo? Eu já tô ganhando duelo, galera. Lanceiros vem aqui. Faz a muralha aqui de lança. Cavalaria vem pra cá por canto. Vamos pegar os bodoqueiros do Zodíaco. Aê, já charge aqui. Agora, como eu vou impedir isso aqui de ser um... Aê, venci o duelo, meu filho. O velho vai ter que lutar também, mano. O velho não tem escolha não aqui. Agora, vamos chargear os inimigos aqui. Vamos utilizar os caras pra duelar. Vamos duelar com a outra mulher aqui. Vamos atacar aqui. Tá dando certo, maluco. Ataca esses lanceiros aqui. Eu acho que o filho vence mais um duelo. Tem quase certeza. Maluco, deu tudo certo. Por enquanto, deu certo aqui. O foda é... O foda é ela... Ela é muito mais forte do que eu, né? A mulher ali. Eu queria vencer mais um duelo com ele. Eu não sei se eu vou ganhar, não. Ela tem 11, eu tenho 16. Eu acho que eu ganho, hein? Hum, tá bom. Vamos fugir do duelo aqui. Eu venci o duelo e venci a batalha, consequentemente. É, venci a batalha. Vamos derrotar a mulher aqui que derrotou nosso filho pra... Ou não. Vamos finalizar e vamos capturar ela. Ela derrotou nosso filho, vamos casar com ela. Vamos lá. Aê! Vencemos! Ganhamos um duelo, perdemos outro. Não dá pra... Eu não sei. Prisioneiro capturado. Eu vou libertar. A gente precisa de grana. Aconselhado herdeiro sábio. O trabalho para garantir que seu herdeiro seja preparado para o futuro não tem fim. E você trabalha incansavelmente para garantir que ele viva de acordo com suas ambições. Hoje você deu mais um passo na direção desse objetivo. Uma tarefa foi concluída. Seu herdeiro terá muito a agradecer quando a hora de assumir chegar. Maluco. E o Sandian morreu, coitado. O que é que a gente fez? A gente upou o nosso herdeiro de nível, né? Era uma das tarefas. Vamos pegar... Moral... Vamos pegar flexibilidade. Que pronto. Aumenta a reposição do exército. Agora... É só finalizar o Vutugo ali. Esses nobres aqui estão putos comigo. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer mesmo. Melhorar as unidades e tudo. A gente não tem muita grana nessa facção aqui. E a recompensa pelo meu filho ter upado de nível foi um ramo a mais do galho aqui de... Economia, né? Acordo comercial disponível. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho nenhum acordo comercial feito com ninguém. Todo mundo tá longe de mim aqui, mano. Eu preciso de fato aumentar o meu... Eu preciso de fato aumentar a minha renda aqui. Vamos pegar a renda de indústria. Pronto. Depois eu vou pegar comércio e indústria. E é isso, mano. Vamos finalizar o desgraçado aqui, galera. Vitória incontestável. Adeus, Vutugo. Você vai se arrepender de ter atacado a gente. Toma! Meu filhote venceu. O velho perdeu uma vida aqui na batalha, hein? Porra, vou te contar. Vamos pegar dinheiro. Bom, ganhou... Olha a armadura, cara! Coro do defensor. Pera aí. Ah, é muito foda. Que armadura foda, cara. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Esse foi o começo do Liu Yan. Eu gosto dessa facção. Não é muito o meu estilo de jogo. Eu curto mais o estilo de jogo... De expansão violenta. Mas eu gostei de trazer esse primeiro episódio pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. A gente vai estar invadindo a capital do Vutugo aqui. E... É isso, mano. Não se esqueçam de dar o like, comentar e se inscrever no canal se quiserem ajudar. Fui! Tchau! Obrigado.